Tenho aqui pra falar de piada de tiozão, né? Quem não passa por isso? Tá naquela situação, chega um amiguinho, uma piadinha, né? Muito sem graça. Eu tenho um na família, e acho que acontece na família e todo mundo que vem com aquela brincadeira. Ô, tá sujo aqui, né? E pfff! Meu, isso é insuportável, isso acaba com o churrasco, acaba com o Natal. Então, pelo amor de Deus, você que faz essa piada, se mate. Tchau, tchau.